Fala aí fãzinho, fala aí fãzinha, filme de catástrofe, filme que a lua tá caindo na terra, tudo sendo destruído, corre, corre pra lá e pra cá Bem parecido com o Armageddon, nave saindo daqui pra salvar o planeta, Moonfall, ameaça lunar A gente foi convidado pela Diamond, sessão de imprensa, pra assistir essa estreia de catástrofe, lua caindo na terra, chegando aos cinemas Fãzinho, fãzinho, eu sou o Lex, você gosta de cinema catástrofe, tudo sendo destruído? Você se inscreve aqui no canal, compartilha logo esse vídeo com teus amigos, antes que se destrua tudo e aperta o sininho pra receber notificações Moonfall, lançamento da Diamond, com Halle Berry e Patrick Wilson chegando agora aos cinemas Bom, a história de Moonfall é simples, a lua tá caindo na terra, filme de Roland Emmerich, diretor de 2012, diretor de Independence Day, Independence Day 1, Independence Day 2 E aqui esse filme é bem parecido, essa coisa de destruição do mundo, alienígenas chegando Tem os elementos do 2012, aquela coisa do cara desacreditado, o cara tem a teoria, ó, tem os cálculos aqui Ó, o mundo vai ser destruído, eu sei que isso vai acontecer, mas ninguém acredita nele A gente teve agora o Não Olhe Pra Cima, a Netflix, bem parecido com isso, o Cometa tá chegando E aqui no caso a lua, a lua chegando na terra, tem um cientista, meio mais ou menos, cientista meio falcatrua nessa história O John Bradley fez Game of Thrones, a gente conhece ele gordinho e maluco lá do Game of Thrones Ele é o cientista dessa história, tem a teoria, tem os cálculos, mas ninguém acredita nele E estrelando a brilhantã desse elenco, a gente tem a Halle Berry e o Patrick Wilson São astronautas, participaram de uma missão há 10 anos atrás e coisas escondidas da NASA, né, meu amigo? A gente tem os grandes segredos da NASA É citado lá em 1969, quando o homem pisou na lua, coisas foram vistas ali e foi tudo acobertado A gente não sabe o que os caras viram realmente lá na lua E o filme traça sobre isso, a lua vai chegando em cima da terra, mas tem coisa ali, tem coisa esquisita que chegou na lua Eu não vou dar o spoiler pra vocês agora não, pra não estragar a experiência de vocês Tá bom Moonfall, Moonfall, Ameança Lunar, é um filme que tem um design de produção bem legal, bem interessante As cenas de destruição da terra, a lua chegando ali, a partida da nave pra solucionar esse problema Patrick Wilson, Riley Bell, indo lá pra solucionar esse problema Todo design, todas as cenas são legais nessa história Só que eu acho um pouco longo demais E os diálogos em si, essa coisa de, ah, tu tá sendo destruído, fica um tanto quanto estereotipado demais A NASA ali não acreditando muito nas coisas, os segredos, os escondidos Achei um tanto quanto estereotipado demais E a gente tem esses elementos básicos, né, elementos básicos de filme catástrofe Ninguém acredita naquele meio que anti-herói da história E tem que ter o sacrifício Alguém tem que se sacrificar pra todo mundo sobreviver Esse planeta Sofreu cinco extinções Essa Será a sexta Riley Bell, Riley Bell tá bem na história Mais ou menos assim, meio modo automático, eu diria assim Ela é essa astronauta, separada do marido Essa coisa é parecida A questão do drama dos personagens é bem parecida com outros filmes do Roland Emmerich O personagem principal tem problema com a família Ah, a família tá separada, a Halle Berry tem esse caso também O Patrick Wilson também O astronauta é desacreditado, foi acusado de ter falhado na missão Dez anos atrás Não tá mais trabalhando, tá desempregado como astronauta A NASA demitiu ele, o cara é desacreditado E esse cara tem que partir pra essa missão Tem que ir lá na Lua pra resolver esse problema É interessante a história A história é interessante O plot principal, ele já te entrega um make logo de cara Por que que a Lua tá vindo pra cá, o que que tá acontecendo com a Lua A questão científica Eu acho até bem explicada mais ou menos a questão científica E essa questão de segredos da NASA, né As coisas que acontecem no espaço que a NASA não conta pra gente É verdade Além do John Bradley, gordinho lá, um cientista Solucionando o problema lá com seus cálculos O alívio cômico dessa história Mas tem o Michael Pena também fazendo o atual marido da esposa do Patrick Wilson Também mais ou menos alívio cômico dessa história Donald Sutherland, aparece lá O cientista antigo da NASA, misterioso Com seus segredos ali Charlie Plummer Charlie Plummer faz o filho do Patrick Wilson Esse link, né Todos os filmes do Roland Emmerich tem isso, né O filho se separa do pai ali Aquela correria, o mundo sendo destruído Esse link, essa carga de drama familiar na história Charlie Plummer tá bem Charlie Plummer tá bem Moleque que tava na cadeia, foi solto na cadeia Mas ajuda ali na história Seu Roland Emmerich Seu Roland Emmerich Eu não sei se é o melhor filme dele de catástro Eu gosto do Independência Day Eu acho que esse filme, tal qual Independência Day Te dá um final Que pode ter uma continuação Pode ter um novo Moonfall aí Moonfall 2 vindo por aí Mas ele traz os mesmos elementos O cara desacreditado A questão do sacrifício Alguém tem que se sacrificar pra salvar a humanidade São basicamente os mesmos pontos de narrativa Estamos mortos? Não, nós só estamos dentro da lua Essa deve ser a melhor frase que alguém já disse Bom, eu sou aquele tipo de cara que dorme nesse filme catástrofe É, meu amigo, filme catástrofe Porque começa a ficar tudo meio que a mesma coisa Você já viu esse filme de destruição do mundo? Tudo se acabando? Assim, chega uma hora que a carga dramática Os caras, ninguém liga mais pra tudo que tá sendo destruído E fica só uma discussão ali dos personagens Esse meio da história, eu acho tudo sonolento demais E nesse filme aqui, corre dessa questão Não tem nota ainda? Não tem nota? Eu daria uma nota 6.5, 6.3 Pode ter uma continuação interessante nessa história Quanto a fotografia A fotografia é legal na história Os efeitos especiais ali Mais efeito especial do que fotografia Essa coisa da lua chegando ali A mecânica toda envolvida ali Ficou interessante Eu daria mais ou menos uma nota 6.5 pra essa história Se o Patrick Wilson tá bem Eu gosto, ele é esse O cara é um astronauta, foi despedido da NASA O cara é meio fodido Mas tem que ser o herói dessa história É o cara que consegue pilotar a nave Sem nada eletrônico Consegue pilotar essa nave E foi acusado antes O cara tem uma acusação em cima dele E consegue se inocentar Não é tão longo quanto os filmes anteriores Do Holland Emirates Mas eu acho que é meio chato ali no meio da história Fotografia e efeitos especiais São bons na história Música Música toca pouca coisa de música A gente tem aquela música forte De drama, de catástrofe na história Bem característica, bem comum desse tipo de filme Duas músicas só que tocam One More Time, Luca Closer E lá no iniciozinho da história Missão Espacial, Halle Berry, Patrick Wilson Toca África De Toto Só toca essas duas músicas Só essas duas E o restante da história é aquela música de drama Aquela música de destruição Onda, tsunami Prédio sendo destruído Música característica desse tipo Ir pra terras mais altas É a única chance possível de sobrevivência Fiquem acordados irmãos e irmãs Fiquem acordados Lançamento da Diamond Ameaça lunar Moonfall Lua caindo na terra Ó, você gostou, meu amigo? Gostou do filme? Quer comentar? Comenta aqui com a gente Assistiu no cinema Assistiu por aí Comenta com a gente o que você achou Se inscreve aqui no canal E aperta o sininho Aperta o sininho Pra continuar novas emergências por aí Vamos lá, um pouquinho de spoiler pra vocês Um pouquinho de spoiler Eu vou contar o que é esse Moonfall Por que a lua tá caindo na terra, meu amigo? Alienígena Alienígena A lua foi colocada aqui Por um grupo de alienígenas Na verdade é uma mega estrutura A lua não é exatamente a lua A lua seria uma mega estrutura Uma mega estrutura ali Com nave, com arma São dois alienígenas brigando Brigando nessa história Tem um enxame Que já atacou a nave do Patrick Wilson Olha lá o Patrick Wilson fazendo sua missão ali Esse enxame já tinha aparecido ali E chega na lua E pega a lua que atacar a lua na terra Tem a nossa lua aqui que foi montada Uma mega estrutura Que foi montada por esses alienígenas Halle Berry e Patrick Wilson Conseguem resolver essa história Mas por que que pode ter uma continuação? O John Braggler O cientista ali Que se arrisca E se sacrifica Por essa história O cara fica inserido Nessa questão lunar Nessa máquina alienígena da lua ali A consciência dele fica presa ali E a gente tem aqui Do lado da gente aqui Essa mega estrutura de armas Que foi criada por esses alienígenas Que deram origem A nossa humanidade Então eu acho que pode ter uma continuação Pra essa história Bom fall Bom fall Ameaça lunar Filme da Diamond Chegando aos cinemas Eu acho que é uma boa pedida Você gosta de filme de catástrofe Tá mais com missão espacial Aqui lembra bastante Armageddon Armageddon As naves tendo que sair aqui Pra salvar o planeta Lembra bastante Armageddon Elementos de 2012 Questão de sacrifício O cara desacreditado Ninguém acredita Meu amigo Olha só a terra vai ser destruída Eu tô avisando pra vocês Ninguém acredita nisso Esses mesmos elementos Se você gosta Eu acho que deve ser um filme legal pra você Querendo conversar com a gente Você se inscreve aqui E aperta o sininho Pra quando tiver novas emergências Beijo pra vocês Tchau, tchau